Oi gente, tudo bom pra vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo 50 camadas de batom Eu tô aqui com esses 3 batons E eu vou usar esse daqui Então vamos lá Ela tá passando a primeira camada de batom Vamos ver como que vai ficar, né Mari? Ainda não acabou a primeira Eu sei Mostra aqui como que tá a primeira camada Essa é a primeira camada Agora vamos pra segunda Segunda Agora a terceira camada Gente, já vai morrer Agora a quinta camada Sexta Tipo sexta, sábado, domingo Agora é Sétima Oito Nove Dez Doze Treze Quatorze Dezesseis Não, quinze Quinze Quatorze Quatorze Quinze Quatorze Dezesse 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 É pra passear Não pode ganhar não, hein? É pra passar Dezesse 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 Passa direito Dezesse Dezesse Agora é o vinte e quatro Dezesse 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 Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta. Faltam vinte camadas. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e cinco, né, Mar? Trinta e cinco. Trinta e seis é essa. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e cinco. Trinta e seis. 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 Ela passou as 50 camadas de batom Gente Vamos ver como que ficou Mostra aqui Mari Como que ficou São 50 camadas de batom Mostra aqui Borrou isso tudo Borrou um pouquinho Assim não ficou? Então Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E clique no sininho Deixe notificações E compartilhe com todos os seus amigos Então tchau E aí 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 E aí